Décimo sétimo domingo do tempo comum, o tesouro. A palavra de Deus fala do nosso tesouro, dos valores e fundamentos de nossa vida. No primeiro livro dos reis, o rei Salomão escolhe a sabedoria como seu tesouro. O jovem rei vai a Gabaon, lugar do tabernáculo sagrado feito por Moisés, para oferecer sacrifícios ao Senhor. No seu sonho, o Senhor fica satisfeito com seu gesto e o convida a pedir o que quisesse. O rei não escolhe poder, riqueza ou fama, ele pede o essencial. Um coração sábio para governar seu povo com justiça e retidão. A escolha agrada a Deus que lhe dá uma sabedoria singular unida a outros três valores, a riqueza, a glória e a vida longa. O texto atesta Salomão como escolhido do Senhor e justifica a sua proverbial sabedoria. A carta aos Romanos, capítulo 8, fala do caminho da salvação e que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus, que são chamados em sua vontade e os predestina a ser conformes à imagem do seu Filho. No Evangelho de Mateus, capítulo 13, Jesus propõe o tesouro do reino em três parábolas, tesouro, pérola e rede. O reino de Deus é um tesouro escondido ou uma pérola que se procura. Encontrar o tesouro ou a pérola produz duas atitudes, renúncia e alegria. A renúncia ao que se tem vale a pena para adquirir tão grandes bens. Jesus anuncia o reino como tesouro precioso pelo qual se renuncia a tudo e se dispõe a pagar qualquer preço. Quem é contra Cristo, encontra o tesouro. Muda sua vida e renuncia às coisas que passam, a seus gostinhos e sabe priorizar o que tem valor nesta nova escala de valores. Oração, serviço, o serviço à comunidade e também as boas leituras. A alegria pelo bem achado é grande. Quem já fez um bom negócio sabe. Sente-se feliz, mesmo tendo de se desfazer de muitos bens. O reino de Deus é um tesouro pelo qual compensa renunciar a tudo. A alegria que sentimos por Cristo é o termômetro da vida cristã. Tristeza e desânimo não é cristão. A exortação apostólica, a alegria do evangelho, o Papa lhe diz, a alegria do evangelho enche o coração e a vida inteira de quem se encontra com Jesus. Quem se deixa salvar por ele é libertado do pecado, da tristeza, do vazio interior, do isolamento. Com Jesus Cristo renasce sem cessar a alegria. Eis o nosso tesouro, Cristo e seu reino. Mas quem o ignora ou despreza sente o vazio e a tristeza pelo apego aos bens deste mundo que passa e o deixa frustrado. A parábola da rede mostra como Deus é paciente diante da escolha que fazemos. O reino de Deus é uma rede. O pescador lança rede de arrastão e apanha peixes de todo tipo. Puxa a rede à terra, ajunta os peixes. Separa os bons e os maus. Recolhe os bons e joga fora os maus. Assim age Deus. Não tem pressa. Sabe esperar até o fim. Tudo depende de nossa escolha, ou ser um membro vivo e atuante na igreja, ou ser um peixe inútil a ser jogado fora. Jesus conclui o discurso aos discípulos dizendo que o verdadeiro discípulo é quem descobre o tesouro do reino e se compromete com ele. Como Salomão, peçamos a Deus a sabedoria divina para escolher o seu reino, o verdadeiro tesouro, e nos dê entusiasmo para anunciar a todos a alegria da nossa descoberta. Que Deus abençoe todos os que nos acompanham. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.